Música Comunidade de Aldeia São José e Metilaran com Mordili, lamento a atividade de inspeção com a equipa conjunta ou de sobo Fahilujang nebe Comunidade Sirahari e Abairularan. E a atividade de inspeção, né, moço o desentendimento entre a comunidade ou a equipa de inspeção Sirah, tambah antes, né, se dá o informação onde a Ruka Comunidade Sirah muda Sirahani animal. Música 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 Bom, vamos lá. A autoridade do Habitante Balu apoia equipes justos do município Dili, Hori Sobu, Fahil Lujan e a cidade, também foi impactada em Mânia Saudi. A cidade foi a primeira vez, A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é 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 o que é.